Com uma folha A4, você dobra ao meio, depois ao meio novamente, ao meio novamente. São três dobras. Na vertical, a mesma coisa. Depois, você vai pegar e vai cortar os três primeiros retângulos de um lado, da primeira dobra, três retângulos do outro, da segunda dobra, e três retângulos do outro, da terceira dobra. Tira o último retângulo. Depois, é só fazer a dobradura do livrinho. Aí, você vai pegar a última folhinha, vai passar cola e fechar o livrinho assim, ó. Vai ficar dessa maneira. Algumas folhinhas estão abertas, aí você cola também pra fechar o livrinho. Pegue um retângulo colorido e cole o livrinho dentro desse retângulo, pra servir de capinha do nosso livrinho, né? Depois, é só desenhar olhinho, boquinha e com a caneta preta, fazer as marquinhas. Com tinta rosa, faz bochechinhas. Com tinta branca, pinguinhos de luz. E está pronto o nosso livrinho. Beijinhos!